Música Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Se o trovão e o mar se erguendo vêm Sobre a tempestade eu voarei Sobre as águas tu também és rei Descansarei, pois sei que és Deus Tchau 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 Tchau